40%. E uma parceria entre a Organização das Voluntárias de Goiás e o Clube de Costura da região da 44 vai oferecer trabalho para jovens grávidas. O termo de cooperação foi assinado durante a visita da primeira-dama do estado e presidente de honra da OVG, Gracinha Caiado, ao shopping na região da rua 44. Aqui no Clube de Costura, as adolescentes grávidas atendidas pelo projeto Meninas de Luz vão receber capacitação em moda, corte e costura e até quem sabe saírem daqui empregadas e com melhores condições de criarem os filhos. Um passo fundamental, porque as oportunidades são muitas. Goiás pode ser de fato o estado da moda no Brasil e Goiânia a capital da moda. Essa produção toda que está crescendo precisa de mão de obra, de mão de obra especializada em costura para que a gente possa não só produzir volume, mas produzir qualidade. Então essa parceria que a gente inicia hoje dá a oportunidade de levar conhecimento, mas mais do que isso, de abrir as portas para o mercado de trabalho. Essa região tem mais de 12 mil confecções que vendem para o Brasil todo. Essa parceria da Mega Modas, o polo de costura com a OVG, porque nós temos ali o Menina de Luz, que onde recebemos jovens mães até 21 anos e que saem dali com a criança nos braços sem uma capacitação, sem saber o que fazer. Então é uma grande oportunidade que Carlos Luciano aqui com a Mega Modas está fazendo com a OVG nessa parceria de poder capacitar essas mães, essas jovens mães, para ao sair dali com o seu bebê, poder ter uma oportunidade real de trabalho e de vida. E isso nos gratifica e nos deixa super felizes. Obrigado.